Então, nesse ninho aqui, que eu estava rodando zanói, ela já lavou o ninho. Olá minha gente, seja bem-vindo! Você está no canal Mundo das Aves e hoje vamos mostrar para vocês de forma prática como botar as galinhas para chocar. Vamos passar 7 dicas que vão fazer toda a diferença na hora de chocar os ovos aí na sua criação. Seguindo as nossas dicas de hoje, você terá uma ótima taxa de eclosão na fase de recriar qualquer tipo de aves. Sejam elas galinhas, perus, pavões, marrecos, entre outras aves que você tem aí na sua criação. Então, eu sou o Laércio e você está no canal Mundo das Aves Dicas de Recriar. Veja as nossas dicas de hoje e para garantir, já deixe o seu joinha. Vamos para o vídeo! Mundo das Aves Dicas de Recriar 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 gente, a folha da bananeira ela serve como um verde, é um verde serve como alimentação, né mata a fome das galinhas e também serve como vermífago natural, então eu sempre estou cortando, botando para meus pavão, botando para as galinhas e quando as folhas secam que fica assim, ó, então elas servem para fazer o ninho essa aqui é a folha que secou no pé secou no pé então ela serve para a gente estar organizando o ninho das galinhas eu vou pedir para aproximar a câmera para vocês verem como é que fica, viu pronto, minha gente, então agora eu vou colocar os ovos, já está pronto o ninho aqui, então quando a galinha vier, que ela sentar aqui, ó, que ela deitasse aqui, então isso aqui baixa e fica melhor para ela ajeitar os ovos então só as galinhas mesmo que consegue ajeitar do jeito delas, viu não adianta a gente querer ajeitar, pelejar não vai dar muito certo o certo é você botar os ovos e esperar a galinha ajeitar e o mais certo ainda é você deixar só pouco ovo depois que ela ajeitar o ninho, né para ela não quebrar que ela vai dar uma dançadinha aqui em cima para ajeitar, viu então eu botei 14 aqui depois que ela pegar choco depois que ela ajeitar, minha gente der uma dançadinha aqui em cima dos ovos que ficar o ninho bem ajeitadinho aí eu vou e completo mais boto mais ovo então eu costumo colocar aqui 15, 16, 17 eu boto até 22, 23 ovos de acordo com o tamanho da galinha, viu então pessoal aqui ainda tem bastante ovo na bacia porque eu ainda vou colocar aí mais ninho, né mas eu quis mostrar para vocês como é que é as nossas dicas de botar aqui para chocar de estar botando as galinhas para chocar também pessoal é muito importante ter um espaço coberto e com uma cobertura que a galinha se sinta segura que não vai chover em cima do ninho delas né em cima do ninho não pode ter chuva então isso aqui é uma tampa de geladeira ó eu coloquei essa tampa de geladeira aqui amarrei coloquei esses pau então aqui de baixo a galinha se sente segura ela se sente segura aqui e isso é muito importante porque se ela não se sentir segura ela não vai ficar então vocês é muito importante você fazer o ninho já deixar os ninhos feitos porque a galinha já vai para lá ela já vai tentar já vai botar procurar o canto para ela botar ela já vai botar os ovos então não vai ter problema nenhum no meu caso como eu gosto aqui de botar as galinhas as garnizé as pequenininhas para chocar os ovos da índio gigante então eu organizo esses ninhos assim deixo eles aqui elas já vão botando no ninho então não vai ter problema eu vou tirando os ovos das pequenas vou trazendo os ovos das galinhas grandes e vou botando para ela chocar porque quando elas pegarem choco eu não vou quebrar a cabeça e agora eu vou buscar a galinha para aqui ó porque aqui nesse meio aqui vai ficar uma galinha preta que ela já está chocando mas ela está em um lugar que eu não estou me agradando muito então eu vou trazer para aqui porque aqui é mais confortável minha gente como vocês estão vendo é bem escurinho aqui é bem coberto e aqui ó tem essas aberturas das varas então o frio a frieza o vento entra ventila elas então elas não vão sofrer com a quintura porque outra coisa também minha gente é muito importante a galinha está em um lugar que ela se sinta bem que ela esteja confortada se sinta confortável como vocês viram a folha de bananeira assim fica fofinha ó então fica um colchãozinho para elas e isso é muito bom ajuda muito que ela vai chocar os pinto nasce com 21 dias viu minha gente pinto da galinha nasce com 21 dias os pinto dos peru né os peruzinho novo eles nascem com 28 dias e os pavões também nascem com 28 dias então para as pessoas aí que estão iniciando a criação agora e que depois vão perguntar então esses são os dias que eles nascem né a quantidade de dias de incubação então é isso aí com relação a lua qual lua colocar as galinhas para chocar aqui na minha criação aqui na minha criação eu não sigo a lua né eu boto os ovos e deixo então naquela na força da lua que a galinha acha melhor que ela está mais em choco né que o choco já está ficando bem apurado aí ela já dorme e ela começa a chocar mas eu não escolho a lua para colocar botar as galinhas para chocar não que geralmente tem perguntas né não boto de acordo com a lua eu boto os ovos e deixo elas se viram então é isso aí agora a gente vai colocar mais ovo aqui enquanto eu vou colocando os ovos aqui eu vou explicando algumas coisas para vocês pronto minha gente então nesse daqui eu vou colocar pouco ovo viu parece que é só uns 11 e eu vou estar mostrando para vocês também não saia do vídeo minha gente acompanha acompanha nosso vídeo já deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho quem ainda não é inscrito inscreva-se ó pessoal o ovo sujo assim a gente tem que lavar se tiver sujo tem que lavar depois eu vou estar fazendo uma higienização nesses ovos porque eu não costumo eu não boto aqui ovo sem lavar para chocar viu é que eu estava assim muito preocupado para fazer logo o vídeo para vocês então eu já vim logo explicar mas outra coisa também é lavar os ovos deixar eles bem limpinhos agora eu vou mostrar para vocês minha gente que coisa linda olha a bola de ovo em relação aos outros e esse aqui é um ovo de uma galinha viu é um ovo da galinha normal então isso aqui acontece às vezes quando elas comem alguma ração alguma coisa então dá uma diferença na postura e ela bota acaba botando um ovo desse tamanho então aqui eu vou mostrar para vocês a diferença esse ovo aqui esse ovo aqui e esse ovo aqui é da mesma galinha porém esse aqui é de uma gema e esse aqui é de duas gemas o que aconteceu algum tipo de ração alguma coisa que ela comeu fez com que ela ficasse com a postura desmantelada isso aqui eu chamo desmantelou a postura viu se ela continuar botando assim não sai pinto não adianta querer botar para nascer dois pintinhos porque eu já botei mais de 30 ovos desse aqui às vezes geralmente sempre faço essa experiência de botar para chocar mas até hoje nunca nasceu dois pintinhos o que acontece é que eu perco o ovo viu infelizmente eita minha gente eu já ia botando aqui eu conversando com você esqueci ele vai ficar aqui na cestinha né para comer é meu filho o negócio aqui é sério então minha gente ficou 15 ovos aqui nesse ninho e eu vou mostrar para vocês a galinha que vai chocar aqui viu que vai estar chocando aqui nesse ninho aqui eu vou mostrar ela para vocês agora então minha gente agora eu estou com duas galinhas aqui viu essa aqui é a filha da Rosalina ela é uma indigante ela é pequena minha gente ela não é grande mas ela tem as pernas muito comprida e ela é pesada viu apesar dela ser pequenininha ela é pesada então ela já está botando nesse ninho aqui né que eu estava organizando aí ela já vai para o ninho então minha gente ela já está botando nesse ninho mas ela não vai ficar chocando por quê porque quando ela entrar em choco né às vezes elas são muito desajeitadas então elas vão se deitam com muita força e acaba quebrando os ovos viu acaba quebrando então o que é que eu faço aqui essa daqui também está chocando aqui também está botando ovo aqui né essa cocózinha branquinha então essa aqui é filha de uma gigante negro ela é branca como vocês estão vendo né não precisava nem eu dizer que ela é branca mas ela é raça gigante negro então o que acontece a outra foi se deitar porque eu trouxe ela para aqui ela ficou com ciúme então essa daqui minha gente ela é mais apropriada para chocar porque ela é outra raça ela é raça de choco olha aqui o formato dela as perninhas curtinhas então ela não vai pisar nos pintos quando nascer e é bem melhor ela é mais chocadeira ela volta para o ninho mais rápido e por ela ser maneirinha ela não vai quebrar os ovos entendeu minha gente então isso aqui é a forma que eu uso para fazer a incubação aqui dos galos índios gigantes dos pavões dos fazões então toda minha criação aqui ela é chocada de forma natural mas a gente tem que ter o jeito de botar as galinhas para chocar agora eu vou botar a galinha daqui então eu já peguei ela que ela estava em uma casinha então minha gente estou aqui com a caixa de madeira como é prático aí minha gente para vocês ver o tanto que é prático então você já mede já deixa tudo no esquema olha aí que coisa linda minha gente riqueza 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 viu olha aí que coisa linda pessoal então ela fica aqui essa aqui minha gente ela já está chocando há uma semana então só falta agora duas semanas uns 15 dias para os pintinhos dela nascer viu essa preta aqui então essa neguinha já está chocando falta pouco e aqui vai chocar aqui minha gente desse lado de cá é a codorninha mas como elas já estão aqui eu já estou explicando para vocês como é o sistema aí eu não vou buscar ela não para cá viu então essa aqui como vocês veem como ela veio ficou deitadinha aqui foi eu que trouxe ela para botar então essa aqui minha gente ela já está quase entrando em choco viu mas eu acredito que ela vai botar hoje só que quando ela entrar em choco para ela não chocar o que é que eu faço eu pego ela e levo para o outro lado porque aqui eu estou com dois lados aqui no meu muro é dividido ao meio então minha criação fica de um lado e do outro isso facilita porque quando eu quero que elas choquem eu deixo quando eu não quero terminar a postura ela já está ficando no ninho então eu pego e passo para o outro lado se for desse lado aqui do viveiro dos pavões quem já acompanha meus vídeos né pessoal conhece aqui o meu espaço então se for do lado do viveiro dos pavões adultos eu levo para o outro lado né que é onde fica o viveiro pequeno dos nossos pavõezinhos novos então falando dos pavões minha gente se inscreva no nosso canal ative o sininho das notificações para vocês estarem acompanhando o nosso trabalho com as aves tá certo minha gente então nosso canal nosso intuito é ensinar é dar dicas de como você está fazendo aí sua criação de galinha então eu vou mostrar mais aqui para vocês tem mais coisa aqui para eu mostrar então minha gente desse outro lado aqui eu também tenho outro ninho já tem uma garnizé que está botando aqui viu a que está botando aqui minha gente é a que eu comecei fazendo o vídeo com ela viu então ela é desse ninho aqui a vermelhinha ela está botando aqui viu então está lindo eu já tirei quatro ovos dela e tem dois aqui então se eu quiser que ela choque os ovos das grandes eu só ia trazer uns pelo menos oito ovos que ela é pequenininha e bota aí para ela chocar então minha gente eu até peguei ela ali para vocês verem só que ela se zanga se eu trouxer ela para cá porque ela ela acha que ela está escondida ela sabe que ela acha que eu não sei onde é o ninho dela mas essa é daqui viu então ela vai chocar nesse espaço daqui já aqui tampadinho né bem escurinho que ela acha que eu não sei aí vai ficar aí e agora eu vou mostrar aqui debaixo a galinha que está chocando aqui também pronto minha gente então agora eu estou mostrando uma que está chocando aqui no chão viu eu tentei minha gente botar ela no ninho mas como ela já estava botando aqui né ela é uma franga mestiça de gigante negro com índio gigante então o que acontece ela está aqui chocando ovos de guiné deixa eu tirar ela para aproximar a cama para vocês verem ela volta ligeiro viu que ela é bem chocadeira então aqui tem nove ovos de guiné e um ovo de galinha viu eu deixei porque já estava gerando minha gente aí eu deixei também viu então minha gente agora eu vou mostrar para vocês algumas demonstrações né de pintos que nasceram aqui na nossa criação e pavões também né sendo chocado pelas galinhas para vocês verem que realmente as nossas dicas aqui dão certo viu minha gente tudo que eu passo para vocês aqui elas são vivenciadas aqui na prática tá certo isso aqui a gente compartilha apenas o nosso conhecimento aqui com vocês pronto isso aí foram pintos que nasceram aqui na nossa criação recentemente né então essa galinha que você está vendo agora ela chocou 17 ovos e nasceram 14 pintinhos então para você ver que realmente dá certo então minha gente o galo tem que estar em boas condições também viu uma ração de qualidade para suas aves faz toda a diferença e também o galo não pode estar faltando as penas do rabo se ele tiver suro tiver caído todas as penas os ovos não enchem viu pessoal então muitas vezes os pintinhos não nascem mas não é culpa né da galinha que não é boa chocadeira mas sim do galo ou alguma situação que não está muito legal na sua criação então agora você está vendo aí uma galinha né inclusive essa galinhazinha branquinha que a gente estava com ela logo no início do vídeo ela chocou quatro ovos de pavão e nasceram os quatro pavãozinhos viu então para você ver que realmente ela é muito boa chocadeira quatro ovos e nasceram todos os quatro então minha gente é isso aí a gente só tem que agradecer aqui tá certo a todos os nossos inscritos que Deus abençoe então muita gratidão aí eu sei que tem muitas pessoas que veem os nossos vídeos né quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo João Marques né e sua esposa Alaide que acompanha os nossos vídeos né de São Paulo Itapeva São Paulo então a gente agradece muito né muito obrigado a todos vocês não dá para a gente falar o nome de todas as pessoas mas muito obrigado a todos que veem os nossos vídeos tá certo minha gente que Deus abençoe grandemente a vida de vocês o trabalho a família e que defenda e proteja suas aves de todo mal e de todas as pessoas que muitas vezes a gente cria mas às vezes tem pessoas que não tem um bom coração né então muitas vezes fazem até mal para as nossas criações mas eu peço que Deus abençoe e fortaleça cada pessoa que vê os nossos vídeos tá certo minha gente então minha gente o nosso vídeo de hoje foi esse espero que você tenha gostado se você gostou do nosso vídeo deixe seu joinha para fortalecer tá certo e você que ainda não é inscrito inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar acompanhando o nosso trabalho valeu Deus abençoe você tchau 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 Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações.